Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sou eu mesmo, Damiani. E antes de começar esse mandaminis incrível, eu queria chamar vocês para conhecer o meu novo projeto, o meu novo canal, junto com o meu amigo David Jones. É o canal fora da caixa! Totalmente focado em unboxing, em abrir produtos incríveis e saciar a nossa necessidade de tecnologia. Ou de qualquer outra coisa mesmo, a gente gosta de comprar coisa e abrir. E o link é o primeiro aqui da descrição, então clica aqui. É vídeo toda quinta e todo sábado e às vezes terça-feira vai ter vídeo extra. Então fica ligado lá que é um projeto que a gente está trabalhando há uns seis meses aí para construir. Finalmente lançamos agora em janeiro de 2018 e queremos muito, muito, muito compartilhar com vocês. Eu espero muito de verdade que vocês gostem e vamos para os menis! Vamos para os menis! Calma que eu tenho que entrar no espírito da gravação. O barulho, o barulho da banha facial. É isso que eu ia ouvir de novo? Posso lançar um outro barulho para o seu público? Pode! Não, para! Ele está sovendo com o olho! Sai ar pelo meu olho, leite e outras coisas. Você poderia ter falado qualquer coisa, né? Água, Coca-Cola, você falou leite e outras coisas. Leite é igual. Já era? Caiu pra mim? Caiu, caiu. O seu olho caiu por aqui. Nossa. Já chega. Vizinho reclama de barulho? Não. Pode gritar à vontade. Nossa, sério? Sério. À vontade. Vamos? Sim. Vamos mesmo? Pode ir? Mesmo. À vontade. Sério? À vontade. MADAMENES! Eu nunca testei nesse vídeo, mas eu acho que não é do nada. Só polícia. Talvez. Só polícia, talvez. Agressão, sexo... Hoje é hoje que dia? Hoje é sábado. MADAMENES! Toda-se o vizinho. Toda-se é sábado. Ele toca pagode toda manhã. Você está ficando? É. Aqui é. Ragatanga. Mas aqui é o contado. Gente na piscina. Aqui é o contado. Não. Era pra ter um cara com... Não, não. Acordeou. São milionários aposentados que ouvem axé de madrugada. Olha só, esse mandamenes ele é muito especial, né? Primeiro eu tô aqui com os meus amigos, essa vida, Rolandinho. E é um mandamenes Rolandinho. Qual o tema do mandamenes? O tema do mandamenes é o seguinte. Eu me transformei em você. Eu mesmo virei um mene. Ele virou um mene. Quem não viu mene? Mene. Eu falei mene e você falou mene. É que eu vou parar de fazer o mandamenes. Não sei se você sabe. Não, é que eu fiz uns pensamentos em 2018. Pá, muita coisa. Tem que melhorar, tem que mudar. Vou fazer um quadro de friend. Eu vou parar de reagir a mene. Você colou. Eu vou parar. Eu vou parar de reagir a mene. Eu vou reagir a meme. Manda memes. Vai ser manda memes. E as pessoas vão mandar pra mim... PNGs do Trollface. Forever Alone. Vai falar ali o seu canal. Deixa eu falar uma coisa, gente. É o seguinte. Eu participei do vídeo do Damiani gravando gameplay e tal. E tem uma coisa que a gente fala. Acho que é bom introduzir pro seu público. Que é colar. Colar. O ato de colar. Quem criou isso? O que é? Colar. Ato de ficar desconectado com a realidade devido a diversas preocupações que anuviam sua mente. De forma a deixar você desconexo com o seu ambiente atual. Símbolo da colação. Aqui. Olha só. Você vai estar, sei lá. Isso aqui vai pegar. Já é. Já é. Já é. Quando alguém virar e fazer assim. Assim ó. Isso. Porque colou. Colou aqui ó. Sabe quando você tá falando com essa pessoa? A pessoa não consegue conectar com o que você tá falando. Você começa a falar e a pessoa olha pro infinito. Sim. Então o Damiani faz muito isso. Eu faço muito isso. A gente cola direto. Já era. E eu colei em vídeo. Na nossa mente. Tem um lugar muito especial. A gente vai. É um lugar que tem um gaveteiro muito grande. Cheio de problemas. Descrito problemas. Preocupações. E outras merdas. E outras merdas. Com cuexos. Sabe? Sabe a gaveta do seu pai? Tem tipo assim. Com cuexos. Tem assim. Tem cuecas. Meias. E aí tem aquela gaveta última. Que você joga todas as merdas. É lá. É lá. E aí é isso. Eu colei no vídeo. E as pessoas acharam muito engraçado. Falando que é o Rolandinho putaço. Mas na verdade eu não tava puto. Tava colado. O Rolandinho colou. E foi aí que nasceu esse fenômeno aqui. Que vocês vão ver agora. Foi desse vídeo. Vocês não viram esse vídeo? Ele tá na descrição. Tem um gato na cara dele. Eu já tô quase colando. Tá jogando. Ó a precolada. Ele tá pensando na semana que vai começar. Esse é sábado de madrugada. Eu já tô aqui. Eu tava em contato. Aí de repente. Tem que gravar crítica do Pipocando. Putz nossa. No final do ano. Muita gaveta. Como é que eu vou tirar férias? Nossa. Minha família. Não ligo pra minha avó um ano e meio. Olha só. Meus primos me odeiam. Eu tô obeso. A minha namorada vai me largar. Nossa. Que merda. Tem um gato na cara dele. Minha barriga só cresce. Minha autoestima diminui. Ó. Colou. Saiu. Saiu. O Rolandinho aqui dentro. Ele foi lá. Entrou. Encarou o arquivo. Foi no início. Encarou o arquivo. O gaveteiro. Certo. Quando ele abriu a gaveta ele fez uma. Quando abre a gaveta lá dentro. Você tá assim. Os files né. Olhando vários né. Por fora. Você tá aqui. Colado. E a internet interpretou isso de uma maneira incrível. E um canal chamado. Adeus Sédio. Que tem um guaxinim dando tchau. É isso. É um animal guaxinim. Top 5 canais BR. Temorou pra gravar isso né. Passou já. Érica memes. Postou muita coisa. Foi o Rolandinho. Por que a gente demorou pra gravar? Porque a gente é muito amigo. A gente mora muito longe. É. Detalhe. A gente mora tipo uma hora e meia. Aí eu também ele fala. Tô indo. Ele sai uma da tarde. Ele chega aqui às oito. A gente sai de jantar em lugares longínquos também. E aí. Meia noite. A gente só se curte assim. Meio gay. Mas é verdade. Ó. Ele vai abriu. Você vai abriu. Você não esqueceu de nada hoje. Isso é muito bom. Porque é isso. É isso. É exatamente isso. A sua namorada vira você assim. Você não esqueceu de nada hoje. Põe lá pra dentro. Abriu o arquivo. Abriu o arquivo. Namorada. Namorou no aniversário. Olha lá. Nós realmente temos um carro. Ela não é estéreo. Ou será eu? Júlio do Corinthians. Ela gosta de futebol. Isso que é o bom. Eles entenderam. Porque existe uma arborização dos pensamentos. As vezes você cola. Por exemplo assim. A sua namorada vira e fala assim. Porra. Você não ia ligar pra tal pessoa que você ficou de ligar. Aí eu pego o celular. Colo. Que deveria ter ligado. E aí você cola. E aí você se perde. O seu cérebro. As tretas que é muito séria. Seu cérebro desliga. Não pensa. Não pensa. Não pensa. Aí eu já abro o Instagram. E vejo uma coisa. Tipo. Vou embora. Você abre o Instagram. Vê uma história de cachorro. E aí eu lembro que o meu cachorro morreu. Já deu outro cabelo. Eu ligo pro meu pai. Vou embora do quarto. Tipo. Você não ia ligar. Não. Eu vou embora. Eu vou pro trabalho. Às vezes eu colo no trânsito. Eu saio da minha casa. Eu lembro de uma coisa. Colo. Quase eu bato o carro. Aí eu pego o celular. Vou resolver essa coisa. Eu volto pra minha casa. Estaciono e saio. Juro. Eu fiz isso essa semana. Eu tive uma multicolada essa semana. Porque assim. Eu tava arrumando as coisas do setup pra gravar. E aí tipo. Eu tinha que ir no quarto. Pegar a câmera. Normal. Eu tava querendo ir no banheiro o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tava assim. Mimijando completamente. Eu entendo. Eu vou no banheiro. E aí eu ficava assim. Eu pegava o celular. Ia lendo mensagem do Whatsapp. De trabalho. E indo lá. Pensando assim. Eu tô indo pro banheiro. Mas tava indo pegar a câmera. E aí eu colocava a câmera no lugar. Aí eu falava assim. Tá bom. Agora eu vou no banheiro. Mas eu não ajeitei o microfone. Aí eu pegava o celular. Ia vendo uma coisa. Tipo. Direct do Instagram. Pegar o microfone. Voltar. Nisso. Tem uma coisa importante que eu queria falar. Você pode passar o seu engenho. É muito rápido. Eu só quero. Como chegamos aí? Porque eu ia falar o seguinte. Você tá falando da sua experiência de colar? Colei outro dia da seguinte forma. Peguei uma lasanha daquelas prontas do micro-ondas. Certo? E um garfo. Aí tocou o meu celular. Eu olhei. Colei. Abri a pia. Coloquei água dentro da lasanha. E joguei o garfo no lixo. Quer fazer um cup no. Não. Joguei água de pia. Eu abri a pia assim. E aí eu continuei. Eu não percebi que tava errado. Peguei, abri o lixo. Coloquei o garfo dentro. E fui pra sala. Aí depois o Jack, que mora comigo, mandou... Quem que colocou um garfo no lixo? Sou eu. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Essa é muito boa. É isso. Isso é triste. Começou a falar do isso. Eu até quase colei aqui agora. Você abre a gaveta. Nossa, não, é uma gaveta. É as inseguranças. Eu abro umas quatro gavetas. Será que é? É. Com o cotovelo eu abro insegurança. Quando de cima eu abro mesmo. A minha gaveta insegurança. Tiro um notebook. Abro um arquivo zip. Necessidade de um tera. Necessidade de um tera. Começa a ler sobre tudo. Que é muita coisa. Incrível. Aí você começa o quê? A fazer isso aqui, ó. Eu faço direto. Sabe por quê? Porque é insegurança. Porque a gente é gordo. Aquela bisoiada na frente da Dash Bahia. E sem querer acaba com o safado. Nossa. Isso é triste. Não, isso já aconteceu. Eu já tive coisas assim. Estava eu e o Mark Zero. E eu estava numa conversa com uma crush. Na época. E aí o Mark Zero pegou o meu celular e falou assim. Ah, o que você poderia mandar pra ela? Ela tava meio num chat. Num chat tipo assim. Joga uma e a pessoa devolve. Chat é amizade. É. Amizade mas já querendo algo. Aí ele escreveu um bagulho tipo assim. Sexual. De zoeira. Não íamos mandar. Sabe assim tipo uma coisa tipo um absurdo. Esbarrou. Não, não. Uma frase complexa. Tipo, por que não vamos lá fazer tal coisa? E aí eu fui tirar o celular da mão dele e enviei a mensagem. Totalmente fora de contexto. Imagina assim. Oi Aida, tudo bem? Por que não vamos tipo inserir aqui uma coisa horrorosa? Tá. Mas agora a parte importante de todo esse assunto. O que que ela respondeu? Demorou dois dias. Eu colei. Mendei mensagem por outras redes sociais pra ver se eu despistava. Falou com amigos. Pra ver se eu despistava. Ela nunca mais abriu o Whatsapp. E aí? Aí depois ela... Aí eu criei uma puta história. Não, desculpa. Porque... Meu amigo pegou meu celular e falou... Não, não, não. Achei super divertido. E seguiu a vida. E eu quase cuspi o meu coração. É, teve isso. Esse ficou muito famoso. Do LOL. Do LOL ficou muito famoso. Mas esse negócio de racinhas várias vezes é verdade. Olha lá. Tô tentando acertar. Isso acontece comigo sabe com o que? Quando eu tenho que por um acaso acessar minha YouPlay. Minha Origin. Nossa, contas antigas que você nem... Putz. Eis que sua mãe fala... Nossa, não. Não, para com isso. Nossa, isso me lembra episódios tão horrorosos da minha história. Você era com o meu pai. Eu vou te contar no ouvido, posso? Pode. Nossa, eu tenho uma história bem pior do que essa. Não é pior, é melhor. Pior. Não, é melhor eu acho. Isso. Era um homem. Não. Mas... Não. Calma. A sua... A sua é mais absurda só, mas a minha é triste. Abre uma bota. A minha é triste. Tipo, eu tô rindo agora, mas é um dos maiores traumas. Tô tremendo. Eu provavelmente vou desligar em breve. Juro. Não, isso não vai entrar no vídeo. Editores. Isso é triste. Nossa, na época de faculdade, nossa. Total. Se ficar na nóia que o ônibus tá... Não é o ônibus certo. Isso aconteceu comigo... É uma vergonha isso. Na época do colégio, eu andava 50 minutos para chegar no meu colégio. Eu pegava um ônibus, que era o 6796. E aí um dia eu reparei... Porque assim, 6796. E era muito longe. E aí um dia, eu reparei que eu precisava andar menos para pegar um ônibus que estava 679 Grotão. Que era o ônibus que eu pegava para voltar. E eu pensei assim, eu acho que se eu pegar o 679 Grotão, eu vou chegar no colégio. Porque o ônibus que você usava para voltar, você usava para ir. Eu usava para ir. Porque eu não precisava andar tanto. Passava mais perto da minha casa, eu precisava andar para pegar. Certo. Eu entrei no ônibus. Eu fui parar numa região do Rio de Janeiro que eu nunca vi na minha vida. Demorou duas horas. Eu olhei para o meu reloginho digital, aquele bolanderrinha. Eu apertei. Eu estava duas horas atrasado para entrar no colégio. Eu abracei a minha mochila e fiquei assim no banco de trás. Aonde eu estou? Chegou no ponto final. O trocador olhou. Eu era a única pessoa no ônibus. Ele falou assim, você não vai descer. É o ponto final. É o que eu queria ir para o colégio. E eu não sei onde eu estou. Eu estou atrasado duas horas. Eu não sei o que fazer. Ele falou assim, você vai ter que pegar outro ônibus. Você tem que pegar o 679 Meier agora. Eu falei, tá bom. Eu vou entrar no outro ônibus. Não tinha dinheiro. O que você fez? Ficou no grotão. Eu implorei. Eu implorei. Meu olho encheu de água. E eu falei, eu não sei onde eu estou. Eu só queria ir para o colégio. Eu queria aprender tabuada. Você gosta de batata ou de estudar. Eu gosto de estudar. Ele deixou eu entrar. Ele ficou com muita pena. Aí você está zoando na aula com seus brothers. E a rabuda da sala começa a arrumar o cadastro do sapato na sua frente. É o seguinte. É escroto. É escroto, mas é real demais. É escroto. Essa é a verdade sobre os homens. Certo. Eu poderia vir aqui e ser hipócrita com vocês. Falar assim, nossa, essa menina é de raça. Ai, não. Ficou olhando para a menina no momento de vulnerabilidade. Adolescentes. Tem hormônios. Homens, adolescentes. Brother, você com 15 anos, 14. E você não responde pelos seus atos. O homem de 14 anos, ele fica o tempo todo concentrado para não querer transar. Você fica assim, tipo, aula, 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 não posso transar, não posso transar, não posso transar. E aí as suas amigas, eu vou falar a verdade aqui. Elas começam a se vestir melhor, começam a usar saia. Elas começam a ficar maravilhosas. Você não precisa disso. Tá lá, cabeça baixa. Na aula. Entra aquele cheiro de nívea. Já era. Já colei. Tô duro. Aqui não. Ó você na aula. Homem é escroto. Homem é ridículo. Amadurece. Não, não sei se é escroto. É a biologia. E aí? Não, é ruim. Você vai se sentir mal com o seu próprio corpo? Não. É ruim. Você fica uma sala de batata. E fica excitado. Nossa. Que delícia. Que vontade de meter. Que vontade de meter. Que vontade de meter nessa batata. Como o homem é triste, né? As mulheres vão dormir no mundo porque a gente é muito idiota. Nossa, isso é muito triste, cara. Eu odeio que mexa no meu ser. Nossa, você mexe no meu ser. E quando alguém liga. Ô, podemos falar uma coisa sincera? Eu colei hoje. Eu fui gravar a VR. Eu peguei o controle do Rift e tinha uma mancha de parede nele. E eu não bati com ele na parede nenhuma vez. Então alguém usou o escondido. Eu ia falar pra você que é o seguinte. Me diga se você já não fez isso. Se você já não sofreu disso também. Entregar um controle desligado pra uma criança. Porque você liga na almofada. Tá ligado isso? Pegava o controle do Master System. Eu pegava o controle. E aí tipo, tava o Master System aqui. Eu colocava uma almofada do lado. Tipo, eu ligava numa almofada. E ela joga. E tipo, você criança, você acha que você está arrasando? Tipo, eu achava que eu tava arrasando. Quando faziam isso, o meu primo fazia isso no Play 1 com a Lara Croft. Tomb Raider. Eu achava que tinha zerado o jogo. Eu falava, zerei. Zerei o jogo. Sou demais. Jamais joguei. E eu achava os controles super difíceis. Porque eu mexia pro lado e não ia. Antes que você a gente tava tomando... Banho. Acaba... Acaba o banho e a gente vai falar, ah, isso é. É uma das maiores tristezas da vida. O ser humano tem algumas tristezas que a gente tem. Fundamentais. Eu tiro o tampo e cago no ralo. Nossa, que nojo. Que merda. Tá de boa coçando os... Nossa, isso já aconteceu comigo? Ah, isso... Nossa, isso é muito ruim. É... É onde todo mundo consegue ser mágico. Você vira o Pyong. Eis que some uma bola. Eu fiquei assim, caralho, fodeu. Eu perdi uma bola. E como é que eu perdi a bola? Como é que você perdeu? Você deixou em alguma... Eu fiquei apertando isso do lado até que ela fez assim, ó. É. Tá despertando bem. Você desculpa que ela é assim com todo mundo. É. Isso é péssimo. Episódio rápido? Menina da minha sala. Não vou falar o nome. Não vou falar que era f***. Ela foi lá. E mandou um depoimento no Orkut. Falando, ah, querido, mal conheço. Cozeram pacas, tal. Colei. Ela era maravilhosa, né? Ela era horrorosa. Mas nem aceite esse depoimento. Porque não vai dar um pedido. Meu namorado hackeou o meu Orkut. Eu queria que você recuperasse. Eu vou ser eternamente grato, tal, 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 tal. Infâmia, né? Vem pedir um negócio desse pra mim. Nunca nem falou comigo. Eu fiz. Eu recuperei o Orkut. Esse que vocês estão zoando na escola. Zoando, ok. Tô zoando. Porra! Porra com essa porra aí, irmão! Porra, é um sonhão pra guardar, não! Já aconteceu com vocês? Já, muito. Eu era expulso da sala. É muito absurdo. Eu só falava merda. Eu só atrapalhava todo mundo, né? Eu era um clássico nerd, filho da p***. Eu estudava tudo antes. Eu já sabia os bagulhos. Vocês eram nerds. Aí, tipo, eu ficava causando na aula. Todo mundo tinha 3, ia gerar 10. Tipo, eu ficava zoando com os brothers. E depois eu trollava eles, entendeu? Porque eu passava dinheiro e ficava todo bonito com o coração. Desculpa pelo que eu falei. Eu devo estar falando merda. Provavelmente. Vocês me perdoam? Eu acho que todo mundo deve se desculpar se alguém fala merda porquê. Todo mundo fala merda porquê. Todo mundo fala merda porquê. Eu não fui por mal. Se eu ofendi alguém, não fui por mal. Só porque eu sou gordo. Você não tá gordo. Tô imenso. Você tá bem. Grande. É verdade. Assista esse outro vídeo aqui que eu fiz com o Rolandinho. E esse aqui também. Nesse eu tava especialmente gordo. E é do... Do... Gameplay do Mario. Isso. E se inscreve no canal do Rola. Isso. Que tá aqui nessa... Nessa teta aqui. Nessa teta aqui. No meio da teta. É na vala. Tchau, deixa o seu like. Que... Que eu ganho dinheiro. Olha o tamanho dele. Olha o criador do colê aí. Colô. Eu não sou criador do colê. É. Você fazia o dedo e eu falava colô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.